Cara de rica real essa estampa, olha que lindeza, a gente tem condição não, uma peça dessa custa apenas R$95,00 Olha pra isso, ele é super fluido, bem levinho, bem levinho mesmo, ele faz R$42,00 aqui suavemente, tranquilo E o que eu achei interessante é esse detalhezinho aqui ó, da amarração, porque como dá pra abrir um pouquinho mais, pra quem amamenta ele também vai ficar super tranquilo Quem tá gravidinha, eu creio que consegue ainda usar ele aqui ó, até o quarto, quinto mês de gestação, perfeito Quem não abre mão de uma peça também de alcinha, leve, fresquinha, esse modelo ele tem bojo, acompanha essa faixazinha pra deixar o vestido bem acinturado Tem esse detalhezinho aqui em mesga, então a peça fica com esse caimento mais fluido, mais soltinho, as costas tem elastec, perfeito Ele veste até o R$42,00, lindo meninas, dá super pra usar também de rasteirinha, tá? Coloquei uma Anabellazinha, porque a Anabella já me lembra cara de dia também, né? Pra quem ama usar salto durante o dia, a Anabella já me lembra isso E aí ele é uma peça que fica linda pra você usar, assim, pra quem gosta de trabalhar de vestido, usar no dia a dia, ele é perfeito Não preciso nem falar o quanto esse modelo aqui é assim, estourado Ele é o bambambam, né? Porque ele, por ser só, ele já chega aqui causando alvoroço Esse modelo maravilhoso, meninas, ele tem quatro babadinhos na manga, tem elastec na cintura Não falta, toda semana eu trago desse modelo Quando eu não consigo, agora as estampas, que sempre vem toda semana diferente Quando eu não consigo estampado, sempre tem no liso, ou no escolhinho, ou no duna Mas não fico sem trazer esse modelo aqui de jeito nenhum Ele veste muito bem, olha só pra esse, ele tem um caimento, gente, muito chique, muito elegante Inclusive, ele é uma peça super fluida, super fresquinha Dá pra usar de rasteirinha, pra quem vai viajar agora, esse final de ano, pra praia Ele é uma ótima opção também, pra você levar e usar durante o dia Porque ele é levinho, fresquinho Pensa numa peça linda, e as estampas estão demais E agora a gente vem pra esse conjunto maravilhoso demais Todo em linho, a saia em linho, forrado Veste tranquilamente até o 44 Chique, elegante Trouxe dele no começo da semana Inclusive, eu subi dele na quinta-feira, né Mas teve duas novas cores que chegaram pra gente Eu fiz ó, deixa eu fazer logo foto dele hoje Não vou deixar ele pro próximo provador não Vou fazer logo dele Maravilhoso demais A blusinha dele toda em algodão E a saia toda em linho nesse estilo é vazio Maravilhoso Eu tô em choque com esse vestido Acho que uma das peças mais incríveis Lindas, elegantes, sofisticadas Delicadas, femininas Gente, que peça incrível Olha pra esse detalhezinho aqui, ó Da saia Esse detalhe da saia Tipo como se fossem umas preguinhas, sabe? Olha que coisa linda Pro recorte que ele fica aqui na cintura E aí, ó, ele tem essa sobreposição por cima Pra deixar a peça ainda mais trabalhada Com mais delicadeza E sem contar, meninas Que olha só É linho Puro linho E além de ser linho O linho é todo bordado Perfeito Bolso, faca Aqui na lateral Olha pra barra dessa peça, gente Não De verdade Perfeito Com toda certeza Vou pegar o meu Tenho nem dúvida disso Olha que lindo esse conjunto Tem algodão, meninas Perfeito A saia com esse recorte mais reto Bolsinho na lateral A blusa toda oversize Não é verdade, blusa não Croppedzinho Mas como a saia é cintura alta Não mostra nada de barriga Esse detalhezinho aqui do apacaxi bordado Lindo, lindo, lindo demais Esse conjunto maravilhoso Todo listrado Com esse detalhezinho aqui na parte da frente Deixando ele super charmoso A saia toda nesse estilo Envelope Gente, olha só O topzinho dele é de amarração Frente única Fica lindo Maravilhoso Todo em tricoline Ótimo pra esse verão E gente, essa peça maravilhosa Por apenas 95 reais Sério, gente Falar a verdade Lindo, lindo demais Vamos pra um conjunto divino Maravilhoso Elegante Todo em algodão Meninas Uma malha bem levinha Todo forrado E aí o forro dele chega pesado Sabe? Lindo demais Olha só Ele veste até o 44 46 Fica lindo Pra usar de saltinho De rasteira Perfeito Tem ele Nesse tom de marrom E no tom de verdinho Que tá a coisa mais linda Mais um modelo Também De crepinho Que veste até o 46 Esse nosso lindo aqui listrado Gente As listras estão tão perfeitas Lindo de verdade Ele tem esses três botõezinhos Aqui na parte da frente Não abrem É só pra deixar A peça mais charmosa Mais bonita Ele tem babadinho aqui na frente Manguinha flare Perfeito Apenas 49,90 E olha só O nosso modelinho de crepinho Sucesso O nosso modelinho De crepinho milionário Nosso Rio já bateu milhão E já Desse vestido Gente Ele é maravilhoso Veste até o 46 Acompanha essa faixa Vou mostrar pra vocês Várias estampas dele Vou postar as fotos Tá? No feed Daqui a pouco Olha só Ele tem esse babado duplo Aqui na manga Que fica super elegante O comprimento dele Maravilhoso Tem uma fenda aqui Nas duas laterais Não tem nenhum babado Então ele é super soltinho Bem leve mesmo Perfeito Eu não tenho estrutura Pra esse modelo aqui Gente Olha como ele tá Perfeito Todo em linho E é um linho Com brilho Tá? Tem detalhes em brilho No linho dele Bem encorpado Manguinha bem princesa Acompanha esse cinto Lindo Pra deixar super acinturadinho Ele é todo em mesga E olha só Como fica Super charmoso Delicado Esse rosa aqui Então nem se fala Né? Essa peça maravilhosa Gente Por apenas 110 reais Lindo 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 De verdade Olha ele agora No linho Como tá Chique De verdade Gente Sério Uma peça Elegantíssima Que você tá pronta E preparada Pra qualquer É ocasião Sério E ele fica muito Muito lindo Tanto pra quem Tem um quadril Mais largo Tanto pra quem Também não tem Um quadril Tão largo É bom que ele já dá Como tem a O meu nome? O cinto Ele já dá Uma cinturada bacana E aí ele acaba Ficando mais a vazia Perfeito Sim senhoras Olha o nosso Queridinho Nosso modelo aqui Que é Sucesso Disparado Né? Esse daqui É um vestido Lindo Elegante Charmoso Demais E olha só Detalhes Em botões E essa estampa Dele Toda no linho Também Consegui uma coleção Maravilhosa Pra gente No linho Ele tá Incrível Demais O Linho Minas É uma das peças Assim Mais chiques E atemporais Da vida Porque fica lindo Tanto pro verão Quanto pro inverno Ele é Maravilhoso Olha esse daqui Gente Olha que graça Essa estampa E é uma estampa Que ele parece Como se fosse Uma renda Sabe? Uma renda Sobre o linho E aí eu aproveitei Ao invés de fazer O laço Pra frente Dessa vez Eu coloquei O laço Pra trás E eu achei Que ficou Bem clean Bem chique Amei Amei Demais Essa proposta Amei 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 E aí